As saídas, quanto mais partes do cavalo o atleta utiliza, maior o valor da saída. No caso, ele parou na metade, ele vai ser despontuado e não vai ter o valor total do exercício que ele pretendia fazer. A D. Van Wallen, da Bélgica, foi a primeira colocada na eliminatória, vai ser a quarta atleta no salto no feminino. E ela, na eliminatória, ela teve a média final de 13,925. Aí o Urtchenko cumpriu 8,6. Esse sim, foi um belo salto. Bem executado, a gente acompanha. Nesse momento ela empurra a mesa para baixo e sobe bastante. Faltou um pouquinho. Vai ser difícil, dá para dizer que eles continuam bem na frente de todos os outros, não só na Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, como também nessa etapa da Copa do Mundo. E olha que o Ron Tauzalga não foi um atleta olímpico que esteve em Pequim, não. Exatamente, ele não participou da equipe campeã olímpica, não. Aí o segundo salto da Adjevan Wallen, da Bélgica. Ela também entrou em rondada, mas na entrada ela fez uma meia volta e entrou de frente na mesa. Porque se ela entra de costas, como no primeiro salto, ela não teria validade esse salto. Porque hoje na agenda... Porque hoje na agenda...